Turma, hoje eu quero dar uma dica especial pra vocês. Nós lançamos o nosso curso Galinhas Lucrativas e nele eu falo sobre o novo método que eu criei pra ganhar dinheiro com menos de 30 dias com as suas galinhas ou até mesmo com outras galinhas que você deixar lá no seu plantel. Quer saber um pouquinho mais? O link tá aqui na descrição. Vai lá, corre, porque as vagas são poucas e tem poucos dias pra você aproveitar. Vai lá. Turma, hoje eu vou mostrar pra vocês como identificar uma Embrapa Zé da Skotê-U e uma Hold Asa. Parece muito fácil, mas confunde muita gente. E hoje vocês vão aprender comigo. Turma, olha só. Aqui eu tô com dois exemplares. Uma é Embrapa 051 e a outra é Hold Asa. Deixa nos comentários aí, que eu quero saber. A Hold Asa é da esquerda ou da direita? E a Embrapa é da direita ou da esquerda? Comenta aí que eu vou dar um tempinho pra vocês. Vamos ver quem vai acertar. E vou ensinar pra vocês também a técnica de descobrir, né? Comentário aí? Deu tempo? Mas tá bom. Agora, Turma, eu vou mostrar pra vocês qual que é a Embrapa 051 e como identificar com facilidade. À primeira vista, a cor é muito parecida. Olha só. Elas são bem parecidas. Mas tem um pequeno detalhe que a gente consegue fazer essa identificação. Então, todas as duas estão em reprodução. Opa! Todas as duas estão em reprodução. Estão botando. E com um detalhe que eu aprendi com o criador, foi até o André, lá de Teixeira, que me ensinou como identifica a Embrapa e a Hold Asa. Eu vou mostrar pra vocês agora. Essa aqui é a galinha da direita, né? E a primeira vista, ela é bem parecida. Pés amarelinhas, a penugem dela vermelha, escura, bem parecida com a Hold Asa, né? Crista e barbela também é bem parecida. É... Se soltar aqui no meio de um plantel de Hold, vai ser difícil identificar ela. Mas quando a gente pega a mesma e faz isso daqui, olha só. A gente puxa as penas aqui. A gente vai observar que as penas aqui de baixo, elas são cinzas. Olha só. São mais um tom de cinza. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Olha só. Um tom aqui, olha. Tolhão de cinza, olha. Viu? Então, a Embrapa 051, ela tem esses tons de cinza nela. Diferente da Rod, que eu vou mostrar pra vocês depois. Então, Tom, essa aqui agora é a da esquerda, que é a Hold Asa. Então, quem falou que a da esquerda é a Rod, acertou. Eu vou mostrar pra vocês agora a diferença de uma pra outra. Olha só. A Rod, ela tem as penugens avermelhadas. Olha só que interessante. Olha só. Então, as penugens delas são avermelhadas. Essa é a melhor forma e a mais fácil de você identificar qual que é a Embrapa 051 e a Hold Asa. E assim a gente consegue identificar qualquer um, qualquer outra. Essa forma é a forma mais fácil, Tom. Às vezes pode ter um detalhe ou outro da Rod que pode observar e etc. Mas, essa é a forma mais fácil que a gente conseguiu identificar. Lógico que tem aquela Rod que é mais vermelhona, aquela que eles falam americana, né? que a gente viu lá na Expo Inter. Essas aqui já não são assim. Ela é uma Rod que já está aqui no Brasil há mais tempo que a gente trouxe lá da Universidade Federal de Viçosa. Então, ela tem um tom um pouco diferente. Por isso que ela é um pouco mais clara e parece muito com a Embrapa. E a Rod, ela parece tanto com a Embrapa assim porque ela é utilizada no cruzamento para fazer a Embrapa 051, né? Então, agora vocês conhecem e sabem como identificar uma Hold Asa e uma Embrapa 051. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Valeu, turma. Obrigado e até o próximo vídeo.